Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é o Wally e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vejo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica muito legal pra você que gosta, é claro, de Fortnite e também de Valorant, meus amigos, beleza? Tem 5 mapas insanos que eu vou estar colocando pra vocês os códigos aí pra vocês jogarem com seus amigos, beleza? E também, é claro, eu vou explicar um pouco sobre os mapinhas pra você, ok? Só que esse vídeo vocês estão ligados, né? Inscrito que é chop aqui no canal, ó, já chega aí com a dedão no like. E se você cai aqui pela primeira vez em Dias Adeltas, meu querido amiguinho, já aproveita e se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, ó. Pintou na telinha o meu código de apoiador que é o Wally tracinho gameplay, beleza? Se você deseja aí ajudar o nosso canal é só usar a nossa tag na lojinha do jogo, beleza? Eu quero aproveitar pra agradecer a todos os meus inscritos aqui que já me apoiam. Muito obrigado a todos vocês, tínhamos juntos, meus queridos. Partiu aí para o vídeo, meus amigos. Bom, um dos mapas, rapaziada, que tá aparecendo pra vocês aí de fundo agora, foi o mapa que a gente jogou em live com a galerinha aqui do canal, beleza? Mano, esse mapa é muito legal e muito divertido. O código pintou aí agora na telinha pra vocês, tá? E a printa aí pra vocês também jogarem, beleza? Bom, e além desse code aí, tem outros códigos aí que eu vou colocar na descrição do vídeo, ok? Wally, como que esse mapa funciona, rapaziada? Basicamente, esse mapa, ele funciona da seguinte forma. Cada kill que você faz, você vai ganhar aí uma determinada quantia de moeda, onde você pode ir até as cabines e comprar uma arma que você quer. Pump, você pode tá comprando uma AR, SMG, até mesmo minigun, cara. Tem muitas armas legais, beleza? Esse mapa, ele não permite a gente usar a nova mecânica que é deslizar pelo chão e nem usar as funções de editar e construir, beleza? Não temos essas funções, mano. O objetivo desse mapa, rapaziada, é a gente surpreender os nossos inimigos. Ele tem um visual do Valorant, um visual muito bonito, tá? Tá bastante caprichado esse mapa. E o que eu achei mais legal nele, interessante, é que tem esses becos aí, cara, que você vai de um lado e passa pelo outro. Você tem como contornar e dar a volta, tem como subir numa parte mais alta depois de descer, sabe? São várias entradas e saídas. É um mapa bastante grande e bonito, rapaziada, beleza? A gente jogou aí 3v3, sabe? E foi muito legal mesmo, bastante divertido. Tem variedade de armas, cara. E é insano, mano. Pra você jogar com muita gente aí, com várias pessoas, cara, vai ser demais, beleza? Bom, os outros mapas aí, rapaziada, que está com o código na descrição do vídeo, são mapas semelhantes, tá? Porém, muda um pouco o visual. Tem um mapa que é no castelo, tá? Bem legal mesmo, onde um dos objetivos é, galera, a gente ativar bomba. Esses mapas do Valorant, o legal é que algumas mecânicas do jogo estão no Fortnite. Por exemplo, ativar bombas e etc. As funções do Valorant não tem como colocar no Fortnite, né, mano? Por exemplo, usar magia e essas coisas. Não tem porque faz parte do game lá e não tem como pegar essas mecânicas e trazer para o Fortnite. Porém, todo o visual do mapa é muito parecido, bastante chopp, rapaziada. Bom, além desse mapa que você pode ativar bomba, tem outro mapa aí que você pega como se fosse uma lhama no chão, tá? E o objetivo é você pegar essa lhama e entrar dentro de uma base em um local que vai estar marcado sempre no canto superior da tela de vocês. Quando vocês forem jogar, tem um mapinha em cima onde marca a localização. Vocês pegam a lhama, entram nesse local e aí vai ter a vitória royale. A equipe que fizer isso mais rápido ou a equipe que fizer isso mais vezes aí ganha as partidas, beleza? Algumas partidas tem tempo, outras não, rapaziada. Cada mapa tem um esqueminha diferente, beleza? Tem um mapa que é um lado A, um lado B, onde você tem que ir lá e tem que fazer algumas missões, cara. É bastante divertido. E o legal é que tem objetivos além da gente ficar naquela trocação direta com os nossos adversários, beleza? Jogamos em live, foi bastante legal, mano. Rapaziada, curtiu muito e vamos jogar bastante vezes aqui no canal, ok? Espero que vocês tenham curtido e gostado aí deste vídeo, beleza? Ó, todos os códigos estão na descrição aí do vídeo, tá? Não se esquece de deixar aquele like, de compartilhar o vídeo. E se você deseja jogar com a gente boxfights ou no wars, salva personalizada, outfit e muito mais, é só vocês tancarem aqui no canal, ok? Tchamos juntos, falou, valeu, até a próxima, tchau! Falou, galera, fui! Tinha que mudar um trocado de cana, o cara vai ficar mais... Fala, Creed, agora você é o líder, cada um é um líder uma vez, agora é o Creed. Bora seguir por aqui, ó, eu sei onde os caras vão estar com certeza. Eu vou ficar mais atrás, porque eu estou de mim no inglês, já é. Beleza, beleza. Os caras vão me cumprir, eu vou vir aqui, ó. Eu vou ficar aqui na frente. Eu sou o melhor, eu sou o melhor. É, mano, você é o melhor. Eu vou ficar aqui comigo. Admito, cara. Eu vou ficar atrás e eu olho comigo. Tá, eu estou aqui em cima. Vamos lá, Creed, passa a calma. Tinha que nesse negócio, ó. Ó, tem um vindo pra cá. Calma, calma, eu vou ficar mirando aqui, eu vou ficar aqui nesse aí. O Ali, fica naquela caixa que eu fico aqui. Fica naquela caixa ali que eu fico aqui. Finalmente o jogo me colaborou aqui e colocou... Bora avançar? Avançar? Ó, o cara ali! Cadê, cadê, cadê? Ali, 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 ó. O cara atrás ali, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele se mexendo ali. Sem tela a nós aí, hein, rapaziada. GG. Ó, que é. Goste possível, não. Sem goste, galera. Sem goste. Sem goste. Ó. Tá ali. E aí você pega o gosto da gente, mano, aí não tem nem graça, mano, é, é, acho que eles vão dar volta, acho que eles vão dar volta, acho que eles vão dar volta, ah, eu tô em cima, ah, mano, os caras já sabem nós não, mano, não vale não, aí, aí, é roubado, velho, os caras tão vendo a gente, mano, tão vendo a nossa posição, velho, galera, temos que ir pra cima comigo, rapaziada, sem estratégia, sabe por quê, porque os caras tão vendo nós, os caras ficou de cima e já tava vendo nós embaixo, mano, telano, roubado, mano, Não, mas eles, mano, eles viram que nós tava embaixo, Cris, aí telou nós, mano, é, não, eles estão na live, goste, brabo, goste, brabo, mano, é, mas eu tô com esse grupo, mas eu sei não, vamos, vamos, vamos com tudo, rapaziada, bora com tudo, os caras tão, os caras tão, é, mano, os caras tão sabendo onde nós tá, aí tá aproveitando, E aí da nossa nobreza, se aproveitando da nossa nobreza, tô contando com a nossa astúcia, é, com a nossa humildade na mira, agora vocês vão ver, né, ruxadão, ruxadão, galera, ruxadão, os caras ficam se aproveitando da nossa humildade na mira, fazer a vingança, ó, os caras que viram por aqui, ó, os caras viram por aqui, tem um aqui, tem um aqui comigo, ó lá, mano, esse cara tá de hack, velho, esse miran aí tá de hack, ele não erra um tiro, ele não erra um tiro, não erra um tiro, mané, Esse maluco aí tá de hack também, ó, 4x0, mano, não aceito isso, não, 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 não aceito isso, mas que moleque bosta, pelo amor de Deus, velho, os caras tão roubando, né, os caras tão roubando nós Então tá pior, mas não tá dando não, mano, o que é isso, ó?